O Senhor vai ao Senhor no hino, glória a Deus a Jesus Filho seja Deus Glória ao Senhor Forte e delicada Sinta agora a minha paz em teu coração Sinto que estás aqui Dessas que eu não te vi Sai da escuridão Eu vou tirar o medo do teu coração Dessas está só E olhas ao teu redor Sei que há muitos que me deixaram Dessas que eu não te vi Dessas que eu não te vi Dessas que eu não me diga E eu disse, oh rei, todos lhe darão o seu recado, o meu fim assim dobrarão. Meu fim não é aqui, não mais prosseguir, por grandes coisas, o meu fim assim dobrarão. Uma voz nossa e delicada, Sinta agora a minha paz em teu coração. Amém. 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 Amém.